fala rapaziada beleza vamos dar continuidade que é o nosso vídeo né colocando o motor a pé aqui na Kombi se você não viu o vídeo vídeo 1 vou deixar na descrição aí você dá uma olhadinha lá pegar algumas dicas os macetes se você tá fazendo aí essa adaptação continuando aqui pessoal já coloquei o motor no canto é de um pouco de trabalho mas nada que você mais duas pessoas não consiga fazer um esse motor é porque é ruim de colocar macaco aqui né porque ele não tem uma parte plana aqui embaixo então nós tivemos que amarrar uma corda e segurar por cima está colocando ele no canto coloquei o motor no canto fiz a parte elétrica que vocês podem estar observando coloquei a bobina distribuidor aqui ó já liguei praticamente tudo joguei a bateria para aquele lado ali ó porque aqui eu vou colocar o radiador né vou fazer a abertura ali na lataria coloquei a bateria para esse lado tirei o relógio do gás que tinha aqui deixei apenas né a chave aqui de abastecimento não precisei mexer nela mas tirei o relógio do gás não tá colocando a bateria já liguei os fios na carcaça negativo da bateria fiz a instalação passando por aqui o motor de arranque fiz a alimentação do combustível coloquei o filtro motorzinho ali já tá tudo ligado bom pessoal a fiz o suporte também aqui tá o sub chassi né fiz ele também tá ali vou mostrar para vocês coloquei o motor no canto é não coloquei no radiador mas mesmo assim fui da partida né porque eu olho foi da partida para ver se o motor tava girando legalzinho bom botei gasolina aqui no carburador para ver se o motor pegava né claro que eu não ia deixar ele ligado por conta que estava sem água só pra ver mesmo se ele pegava porém pessoal teve um problema quando eu coloquei o motor no canto é observei que não deu embreagem a embreagem ela não pegou nem um pouquinho não tem como não tinha como regular já tava no máximo e mesmo assim do embreagem né por isso ficou ruim de dar partida porque não engatava as marchas até para colocar no neutro só consegui rodando aqui rodava que a polícia aqui com a mão para colocar no neutro lá só que na hora que ele da partida é engatava a marcha entrava em alguma marcha lá e a Kombi ficava querendo se movimentar para frente né ou para trás aí por isso não dava partida não pegar o carro mas como se eu tivesse tentando da partida de marcha então vou ter que tirar né tem que tirar de novo motor tirei o sub chassi aqui o que foi que eu fui só acabei tendo que comprar essa peça aqui ó essa peça no mercado livre ela é um alongador de embreagem não é se eu soubesse que poderia que tinha menor a chance de dar esse problema já tinha comprado junto porque eu paguei muito caro no frete r$ 56 no fédio a peça até que não é cara 78 reais mas o frete é um absurdo então soubesse tinha comprado logo junto se você vai fazer essa adaptação recomendo que você compra a pecinha junto né porque você paga 250 no no lá na flange você bota mais 50 mais 70 quer dizer aí uns 320 a 50 você compra aí essa pecinha aqui beleza tem um porém pessoal no anúncio disse que só serve aqui o rolamento do skf agora não lembra a referência 21 991 alguma coisa assim então não sei se vai dar certo o rolamento da Kombi original eu acho que o original tá nela se ele vai dar certo aqui se não der eu ainda vou ter que comprar esse rolamento esse skf que só que essa peça foi feito para ele ela vai alongar mais o rolamento para poder encostar lá no disco de embreagem então o que está faltando fazer aqui né depois que eu resolvi esse problema na embreagem está faltando o escapamento tá ligando o escapamento aqui pra cá eu não sei se eu falei no outro vídeo mas vou tá falando que novamente troquei esse coletor o escapamento porque o coletor do original que tava nem quero do gol esse buraco aqui ele ia para lá para frente então ia ser muito difícil ele sair bem aqui eu perto próximo ao motor de arranque e ficar uma adaptação muito difícil e é diferente dessa daqui né ela é quadrado tem dois buracos então achei melhor trocar por esse daqui do é o rei porque ele joga aqui o cano para trás então posso tá mas não adaptação mais fácil aqui com o próprio escapamento da Kombi né vou tá só fazendo a ligação daqui pra cá então é fiz isso aí troquei que o coletor está faltando só ligar aqui tá faltando também pessoal é o cabo acelerador ligando em mãos estudados mas ainda não chega nenhuma conclusão que que eu resolvi que eu vou fazer vou colocar o do gol eu vou quadrado aqui ó vou colocar o cabo do acelerador do gol original ele tá novo comprar pouco tempo e vou tá fazendo uma espécie de adaptação prendendo o cabo original da Kombi nele tá colocando um pedacinho de ferro aí quando eu for fazer o foco aí nessa parte para você está beleza é que tá faltando mais sim com o radiador né radiador é o que mais me incomoda tá mas até o momento que eu decidi foi colocar ele aqui mesmo de lado fazer uma abertura bem é bem considerável ali para entrada de vento é e provavelmente que eu possa fazer primeiro vou testar ele só com esse e o que eu posso fazer aí depois já tá colocando outro ali embaixo ali embaixo da Kombi eu só vou colocar lá na frente se não resolver dessa forma aqui tá vou tá fazendo várias melhorias para poder eu não precisar cortar lá na frente vou tá fazendo um abertura bem grande ali né uma abertura bem grande claro com abertura também para você que não fique feia né que discreta mais uma abertura que entre bastante ar vou tá colocando é um botão para tá ligando a ventoinha na hora que eu quiser lá dentro tá ela vai funcionar tanto na cebolinha como também nesse botão algum motivo que tá esquentando eu ligue esse botão aciona mesmo assim ela tá até atingido ali o grau certo para poder auxiliar na refrigeração vou tá fazendo também umas abertura aqui ó é isso é o que eu tô imaginando né as abertura uma pastela nessa porta aqui para sair o ar quente né o ar vai passar por aqui vai sair vou dar um jeito de fechar o radiador do motor aqui para ele não ter contato o ar quente do motor não passar para frente dele né ele pegar só o ar frio contado na rede isolar ele tá entendendo para poder ficar jogando o ar quente para cá e ele sair aqui pela tampa traseira tô pensando em colocar alguns defletor aqui para poder jogar o vento para cima do motor ou até mesmo o ventoinha jogando o ar que tá passando embaixo para pegar no motor isso aí tem algumas coisas que eu pretendo fazer para poder não tá é cortando a combina na frente para colocar o radiador porque se for fazer eu vou ter que comprar tudo né os canos radiador né mangóte a grade agora aqui da taxa também então você vai ser em último caso se não resolver aqui eu faço pra lá também provavelmente eu troco isso aqui você vê que não tá resolvendo troco também essa bicha que coloca uma menor só coisa que eu disse que melhora bastante aqui na parte do coletor que de ar do entrada de ar do carburador vou tá colocando o filtro e vou tá colocando lá para cima ali ele vai subir ali vou tá pegando o ar lá de cima e sem também resfriar o motor eu vou tá fazendo todo isso aí para poder ver se não vou se não eu não preciso é colocar a rádio na frente beleza claro que como já comecei essa adaptação se for preciso eu vou colocar mas a gente vai testando e vai fazendo ele vai fazendo e vai testando né e aí sempre só o que tá faltando é só isso eu vou mostrar que o chassi para vocês tá eu mesmo que fiz o chassi aqui ó eu peguei um ferro aí bem resistente bem grosso e vocês podem ver lá na comba ela já tem esses furos então eu não precisei furar o chassi porque já tinha apenas aproveitei tá mostrando para vocês a espessura do ferro podem ver que é uma espessura bem boa né e agora vou tá pintando ele preto ficar mais bonito também para conservar e colocando na comba beleza e é isso aí para o vídeo não ficar muito comprido vou tá concluindo por aqui apenas algumas dicas aí que eu passei para vocês vou tá retirando o motor colocando na peça da embreagem ver se resolve se resolver vou tá comentando no próximo vídeo beleza não percam o próximo vídeo vejam o primeiro se você não viu tá aí embaixo se inscreva no canal se você não for inscrito aí até a próxima valeu